Por aqui rola a bola, está valendo América e Belo Jardim do América, era essa a fala principal do Naída Mata. E olha lá, olha o Flávio, cara a cara, saiu de frente com o Evandriso, fez o corte, o chute! E gol, é do Mecão, é nele, Flávio Carioca número 9, de cara para o crime, ele não perdoa, apenas um homem colocado na barreira do Belo Jardim, Evandriso preocupado, bola levantada, Flávio Carioca de cabeça, Evandriso! Não estava valendo mais nada, mais uma brilhante defesa do Evandriso e mais uma conclusão de Flávio Carioca, para você na repetição. Sistemática da Série D do Campeonato Brasileiro, vem o Cascata, preferiu trabalhar essa bola fora da área, retorna novamente para ele, dominou na canhota, já passou o Danilo Silva, ele fez o drible, rolou para dentro da área, olha o Danilo, chutou direto, a bola explodiu na defesa, cara a cara está lá dentro! e a bola vai ter o Chute! GOOOOOOOL! 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 É com a América! Na raça, na vontade, na conclusão de Danilo Silva! GOOOOOOOL! Olha aí, sair do Caracaro, chute na trave! Palácio do Tardecisio! Olha a bomba! GOOOOL!!! É do Belo Jardim! Diminui o calando da Gresh É dele Tollison, número 11 Na sobra de bola Primeiro chute explodiu na trave Voltou pra ele Fez o domínio Tá aí o que você queria São os 45 minutos da etapa final Foi o Rodney Bola levantada no meio Flávio Carioca mais uma vez Surgindo, brotando no meio da área Meteu a cabeça na bola E por pouco Não faz o segundo dele na partida E o terceiro do América Cobrança do Cascata Bola levantada no primeiro pau Desvio de cabeça Fechava o Adriano Pardal Quase, quase escorando pras redes Mais uma vez Subida perigosa do Flávio Carioca Que foi seguro pela camisa Ali pelo Luan Luan segurou claramente E a arbitragem não viu Resgataremos esta magia Olha a bola pra área Primeira participação Chute Explodido na trave Evandris ficou caído Sentiu o goleiro do Belo Jardim Que pancada Que bomba Do Leozinho de perna esquerda Mas faltou pouco Aí o Tarcísio Na perna esquerda Rolou Olha o chute Bola imprensada E o gol Gol Gustavo Gustavo Número 14 Entrou E mostrou a que veio Predestinado Gustavo Bola sobrando pelo lado direito Na repetição Mais uma vez Bola pelo meio Pardal Devolveu pro Danilo Passou Bolão Vem o América Rolou Evandrisio Sobra ainda do América Danilo Na perna direita Evandrisio Mais uma vez Fechando a meta Do gol do Belo Jardim Na repetição Muitos jogadores do América Dentro da área Cinco Vem cobrança de escanteio Rodney Bola dentro da área Cabeçada Gol É do América É dele Flávio Carioca Número 9 Pra emocionar Pra arrebatar O coração do torcedor Ao virrubro Adriano Pardal Atravessando essa bola Até o Luiz Fernando Ajeitou Na perna esquerda Pomba E que golaço Gol É do América Luiz Fernando Arriscou Da intermediária Na perna esquerda Matando O goleiro Evandrisio Tem falta Pro América Cobrança Na perna esquerda Na trave E o toque Do Evandrisio Pulou Do lado direito Tava com algum problema Chega Deu por hoje Looks like Ossim Ponga Ponga Issa Justi Ponga Porto It Presidente